O jogo no ginásio Arrudão foi válido pela sétima rodada da Liga Nacional de Futsal. Na primeira etapa, a equipe visitante saiu na frente, mas a Tirson empatou logo em seguida. Depois, Léo Brum fez o gol da virada para o Marreco. Após o intervalo, Vítor empatou para o time de Blumenau aos 18 minutos. Na sequência, Duio deixou novamente o Marreco na frente, mas no lance seguinte, Raul marcou para os visitantes e a partida terminou com o placar de 3x3. Com o resultado, o Marreco segue em oitavo, classificado com 12 pontos. Foi um jogo bastante equilibrado, onde a gente, o nível de concentração, e claro, tomamos gols que não pode tomar, mas é Liga Nacional, é jogo de alto nível, mas o importante é que a gente está somando pontos.